ó olha eu aqui na rua de novo pra vocês meu bem voltei e no vídeo de hoje eu vou esperar o caminhão passar a gente espera aí e no vídeo de hoje galera vou fazer um vídeo que eu não tô fazendo há muito tempo pra vocês deixa eu sentar aqui que eu tô cansada eu vim fazer o vídeo de comprinhas do mês e aí é cara faz muito tempo que eu não faço compra a última vez que eu fiz compra foi com o giovanna nesse vídeo aqui do atacadão e depois eu fiquei comprando pingado não é meu bem olha quem tá aqui também a gente tá cansado jovano pra gente fazer compras giovanna cadê você para ir comigo fazer compra aí galera o que acontece mas já tem um carro de lotado aqui é aí falta dois aí galera o que acontece é a gente vai lá agora fazer compra e eu vou gravar tudo pra vocês tá a gente vai rindo exostra não é no tacadão mas a gente vai na rindo exostra pra fazer nossas comprinhas de mercado e vou levar vocês comigo então já quero pedir pra você deixar o seu like se inscrever aqui no canal se você não é inscrito comentar muito porque eu amo ler o comentário de vocês e é compartilha esse vídeo tá e eu quero agradecer vocês pelos 10 mil inscritos meu bem que nós batemos 10 mil inscritos né meu bem não é isso galera partiu e no mercado e eu vou mostrar pra vocês como é que tá os preços espero que as coisas tenham baixado a gente lá da cadão mas de maldito que aí não me qual já na visão é pior se desce lá não tiver o mesmo preço mas pega outro carro e vai para outro mercado vai para cada um fica aí pra vocês verem tudo porque a gente está cansado eu tô ofegante e vai ser bom galera a gente chegou aqui rindo exostra mas eu vou te falar eu não sei se a gente vai comprar aqui esse mercado é muito cheio muito cheio e isso me incomoda entendeu aí eu quase não dá pra andar ali e muita gente falando ao redor me atrapalha de pensar então eu não sei se o pessoal não tá ligando ele tá pagar barato mas eu meu bem fazer compra não é uma coisa tão legal olha que coxinha bonita ó ó salgadão ali palmo de mão fazer compra não é uma coisa tão assim né aí com tudo apertado com tudo péssimo gente é muita gente aqui dentro eu não sei eu já não sei se eu vou fazer o salgado aqui gente tá muito cheio não dá para andar direito galera o mercado que só pode entrar de máscara até então a gente vai embora é porque a gente não trouxe máscara será que lá no atacadão também tem que entrar não atacar não tem que entrar de máscara eu Eu acredito. Eu acredito. É isso. Bom, galera, depois de muita discussão, a gente decidiu ficar nesse mercado aqui. A gente não, ele. Porque alguém tem que ceder. E aí a gente vai ficar... Você falou que tá bom aqui, então tá na boca. Ah, tá. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu peguei esse macarrão aqui, tá seis. A Ismael adorou ficar na frente, né? Na hora que eu vou mostrar. Eu peguei esse macarrão aqui, ó. Que tá seis... Seis e noventa e nove. Tá vendo? Peguei esse arroz ali. Que tem gente na frente. Peguei. Tá como é que é, né? Peguei esse arroz aqui, ó. Tá quinze e cinquenta e cinco. Esse ouro branco que eu gosto. E tá barato. E peguei o feijão que caldo. Que tá seis reais. Que eu vou mostrar aqui pra vocês também. Pera aí. Não foi esse aqui, não. Foi aquele ali, ó. Seis reais. Aqui tá o carrinho. Nossa, ó. E vamos continuar aqui as compras. É que Ismael disse que nesse mercado tá barato. Mas não é por causa disso. É porque ele não quer ir no atacadão. Porque o atacadão é maior. E ele não quer ficar andando tanto, entendeu? Aí ele disse que eu quis ficar nesse mercado. Mas não é. É porque ele ficou falando... Aí eu decidi ficar aqui, né? Pra evitar, né? Enfalação. Mas olha lá. Tá pegando miojo, né? Aí ele disse que eu quis ficar aqui. Não. Eu cedi. Eu não queria ficar aqui. Mas vamos comprar aqui, né? Fazer o quê? E é isso. Ele tá olhando de rabo de olho. Porque ele sabe que eu tô gravando ele. Enfim. Vou pegar aqui o que a gente precisa. E vambora. Porque eu tô com dor de cabeça, gente. Eu nem comecei e já tô com dor de cabeça já. Porque a dor de cabeça aqui é rápida. E é isso. Tudo é um equilíbrio, entendeu? Um miojo que tá na promoção por um real. E pra equilibrar, o Nissin de camarão com alho. Que provavelmente não é bom. E é isso. Vambora ver o que tem mais. Pra gente pegar. Tchau. O carrinho tá bonitinho por enquanto, ó. Pera aí. Daqui a pouco a gente bagunça tudo. Eu peguei essa tapioca aqui, ó. De R$4,60. Ah, tem essa daqui. R$4,88. Não, eu quero aquela ali mesmo. Ah, milho de pipoca, gente. R$4,98. Parece que as coisas estão abaixando, mas eu queria ir no atacadão. Mas, ai, deixa isso pra lá, né? Não tá até no jeito mesmo. Aqui no mercado, a gente tem que andar com calma pra encontrar tudo que a gente precisa. Porque eu não faço lista de compra. Porque eu preciso de tudo quando eu venho no mercado. Então, vou ver aqui. E vou parar de falar, porque eu não quero mais falar, tá, gente? Daqui a pouco eu falo. Galera, eu não sei se o preço tá bom ou se é porque teve uma reduzida nos preços, né, naturalmente. Mas, peraí que tá travando. Porque os preços deram uma reduzida, né, né, em todos os lugares agora. Então, eu não sei. Mas parece que tá mais ou menos assim. Ô, Ismael, não é só uma couve-flor, não. Ó, vou mostrar o carrinho como é que tá por enquanto. Começou a bagunça, né? Mas é assim mesmo. Esse vinagre aqui, gente, tá R$2. Eu achei super barato. Ó. Ó. Aí, gente, o achocolatado, ó, pra você que tem criança, deixa eu te mostrar aqui. R$5,50. Se eu comprar o leite já é R$6,00, tem mais um Nescau até. Realmente. Isso aqui, antigamente, achocolatado, era pronto, era o mais caro que tem, né? Agora é mais barato, porque já leva por R$5,50 e tá mais barato que o leite. Vambora. E é isso. E a gente nunca experimentou desse, não. A gente vai experimentar hoje. Aqui, galera, esse leite Ola R$5,70. Esse aqui, ó, que eu nunca vi na vida. Ola. Você pode escolher entre Ola ou Ola. Mas o Ola tá mais barato. Ó, galera, já peguei meu leite aqui. Peguei o leite comum do Ismael. Quanto? R$1,70. Então deixa aí, porque lá no mercado, perto da nossa casa, é R$15,00. E é isso, galera. Pegamos os leites. O Ismael pegou um caputino aqui, ó. Pegamos achocolatado também. E é isso. Vamos lá. Pegar mais coisas. Ó, tá escondido lá no fundo. Vamos ver a carne seca. Quanto tá o quilo. O que é isso? Carne seca, lagarto. É a mesma coisa? R$52,00, credo. Jota, R$52,00 o quilo da carne seca. Carne seca tá mais caro que filé mignon. Deixa eu ver. Aqui, ó. Carne seca PA. Litoral. R$33,98 quilos. Mas tá gordura pura. Você gosta assim? Eu não gosto de carne seca, gente. Então isso aqui é o Ismael que escolhe. Carne seca. R$45,00 isso aqui. Quanto menos gordura, mais caro. Ó, R$52,00 o quilo dessa aqui. Uma fortuna, gente. Tá difícil. Ainda bem que eu não gosto de carne seca. É, vamos ver, vamos ver. Tem essa aqui, ó. Que tá R$17,00, 400 gramas. Então significa que um quilo... Tá uns... R$40,00 e pouco. Deve tá R$45,00, gente. Mais ou menos. Ismael, o que é dessa daqui? Apesar de que não tem muita diferença de cor. 400 gramas é R$17,00. Então R$800,00 seria R$34,00. Com mais 200 gramas, seria metade de R$17,00. Que seria R$2,00 da R$34,00. 800 gramas. Leva duas logo, porque você gosta. Então tá bom. Coxa sobre coxa R$6,88,00, galera. Por quê? Peito R$14,75. Vou pegar aqui a coxa sobre coxa, que tá barato. Gente, olha isso que eu encontrei aqui. Alho descascado. 500 gramas, R$10,00. 1 quilo, R$19,00 de alho já descascado. Você acha que é muito descascar? Não, porque não tem diferença de preço. É muito descascar, sim. Mas o pessoal aqui não ligou por descascar. Obrigada. Nossa, cheiro forte de alho. É alho de verdade, gente. Meu olho tá ardendo já. Deixa eu pegar aqui. Aí, galera. Só que tá escrito mega alho. Não é isso tudo, né? Ali você tem que escolher rápido, porque o olho já começa a arder já. Aqui. É um alho comum, mas pelo menos já tá descascado. O que vai adiantar muito tempo. Eu gostei. Vou levar. E vou ver quanto que tá o alho comum também. Ismael tá desconfiado desse alho. Abre ali a geladeira pra você ver que cheirinho gostoso. Deixa eu ver quanto que tá o alho normal, gente. Pera aí. Ismael desconfia demais quando a esmola é muito. Deixa eu ver quanto que tá esse alho aqui. Pera aí. Pô, mais caro ainda, hein? R$23,00 o quilo. Melhor levar aquele ali descascado. Agora o Ismael vai descontar mais ainda. Pera aí. Ismael, o normal tá R$23,00 o quilo. Aquele ali tá R$19,00. Tá. Tá. Estranho, ele disse. Mas não é isso que as pessoas em volta estão achando estranho. As pessoas em volta estão achando estranho é eu gravar. E é isso. E bora. Eu já peguei o alho. Pensando se eu pego mais um, porque isso aqui é muito legal. Não, não vou pegar mais um, não. Porque corre o risco de estragar. Galera. Não. Aqui tá nosso carrinho. E aqui tá nosso carrinho de legumes. E ali tá ele. Fico tão sem unha. Fico me sentindo um cotoco de unha. E é isso. Vai pra longe, me pega. Ah, eu quero pegar o produto, o seu celular e o produto. Eu quero pegar. Nosso carrinho aqui e aqui, galera. Era pra ser o carrinho só de legumes, mas é isso aí. E bora. Nem sei cadê Ismael. Tô com dor de cabeça. Tô enfatada demais, gente. A gente já tá aqui, já quero ir embora, já. Galera, já vamos finalizar aqui as compras. Ismael tá, as compras todas, tirando foto de produto pra ele fazer os trabalhos dele. E eu tô aqui com esse carrinho e com outro carrinho encostado. O que a pessoa faz quando vem fazer compra? Acabou, Ismael, de fotografar o mercado? Galera, ó, meu pai deu a ideia de subir as compras pela janela. Tá tudo aqui. Ai, no escritório. Agora acabou. Ó. Agora que já está filmando. Se não for, não é o meu troço aqui. Agora já tá no azúdio. É o meu cesto cheio. Obrigado, pai. Esse é o mal. É, então não, obrigada. Então, galera, tudo aqui. E agora a gente vai ter o segundo trabalho de levar tudo pra cozinha. Ó, galera, tudo aqui que a gente comprou. Tá vendo? E o total dessas compras. Ah, tem umas coisas aqui em cima. E tem os ovos ali no canto. E, galera, o total dessas compras ficou em... Peraí. Quanto vocês acham que ficou? Essa é a sua oportunidade de comentar. Deixa eu pegar a notinha aqui. O total dessas... Ai, mano, tô cansada. É, se fosse na sua cidade, quanto ficaria isso tudo? Já deu até tempo de neguinha vir com meu colo, ó. O total dessas compras foi de... 982 reais e 47 centavos. Quanto você acha que sairia essas compras aqui na sua cidade? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? E espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve, compartilha. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.